O que eu faço não é nada mais, nada menos do que pôr a vida nas palavras e passá-las nas rimas Sou tipo o colado do pisto, mas nunca me apanhaste a dizer merda da boca para fora como a maior parte E sei que isto à primeira vista parece fixe, mas tens que trabalhar para ver se o som merece vir Eu vejo muito menino sem tempo, cheio de tesão de mixe Sem vontade de aprender, mas não passa de aprendiz, calma, por esses dados nunca me movimentei Por aquilo que não queria ou que não acreditei, nada disto fazia sentido se não fosse livre Sem motivo, com motivação, que me mantém vivo, caga nisso Sué que sou da escola do bom rap, um bep todo o dia, CD, vinil e cassete Rima ginga na batida, mas a mensagem está lá, ninguém deixou ensinado, aprendi como se faz Eu já vi tantos que deixaram o caminho a meio, por isso não me incomodo para os futuros do recreio Eu passo a vida no refúgio, sempre a queimar a treca, enquanto tu passas o tempo a ver com a nananete E agora tudo tem vídeo, toda a gente é cortante, parece o show dos marretas, esta merda é grisante São peixinhos fora d'água de boca, aberto aos saltinhos, à procura de atenção, só incomodam os vizinhos Senta-te um kit, irá sem esperar, tu a fez, nunca queiras fazer igual àquilo que tu fez Mente original, fundamental, sem igual, capital, ainda não caga nisso, menos mal Cada cabeçada dada, não faz nada comparada com a recompensa dada De uma cara e uma palavra, nunca mudei, esta cara não te agrada E agora bota cada caneta da folha, eu deixo-te andar à roda E agora bota cada caneta da folha, eu deixo-te andar a roda